Bom pessoal, deu muita repercussão o vídeo anterior, esse é mais um vídeo que é longo, mas cara, se vocês não assistiram no programa 4x4, coloca na velocidade 1.5, 1.25, para vocês conseguirem assistir esse vídeo todo, fica bem ali em cima, ao lado direito, se você estiver assistindo pelo smartphone, geralmente, lá direito, clica na engrenagem ali, coloca o vídeo em uma velocidade maior, porque está muito interessante esse vídeo, e assim, inimaginável, um moleque de 20 anos fez isso, mais nojento ainda é o que a Rede Global falou sobre o assunto, mais nojento ainda é isso, assassinaram o rapaz, o rapaz, esse povo aí gente, esse povo, meu Deus, vou deixar para vocês comentarem aí. Imagens da retirada de Donald Trump do local do comício revelaram, por acaso, três agentes, três mulheres, muito nervosas e perdidas. A gente está vendo aí as imagens, uma delas, a gente vai ver daqui a pouquinho, a que está mais à esquerda do vídeo, ela está tão atrapalhada que ela não consegue guardar a arma no coldre, e você vê pela movimentação, o nervosismo das três. Nada contra mulheres não, gente, nas forças de segurança, nas forças armadas, problema nenhum, mas essa não pode ser a preocupação de uma diretora do serviço secreto americano, diversidade, ela tem que contratar bons agentes, os melhores agentes, independentemente se são mulheres, se são homens, não importa. Então, é algo que a gente vai falar aqui durante este programa, mas antes dos comentários, a gente vai ver mais três imagens. A primeira é do tiro passando bem perto do ex-presidente Donald Trump. Olha aí, a gente vê uma linha ali no vídeo do projétil passando por ele. E mais uma, o Trump foi salvo, aparentemente, a gente vai esperar todas as investigações, a perícia, mas aparentemente foi salvo por um movimento de cabeça. Se ele não tivesse se mexido, provavelmente seria atingido no cérebro. E tem ainda a foto do Trump no chão, ensanguentado. E a nossa imprensa, ou a imprensa que desistiu de ser imprensa, muita gente nas redes sociais começou a dizer que era sangue fake. A gente vai ver o Janones, mais uma vez. Então, tem uma imagem, as imagens feitas na parte de trás do palco que mostram que não houve nenhuma manipulação de nada. A gente vê o desespero do Trump ali, já caído, ensanguentado. Consta, tem vários aspectos para a gente discutir aqui ao longo do programa. Vamos começar aí, então, pelo que parece ser uma enorme falha de segurança. Como é que a gente não tinha, como é que não teve uma varredura dos telhados, um atirador estava a uma distância que com o fuzil do tipo que ele estava usando, ele certamente atingiria. A gente até agora não sabe como é que ele errou, mas tem gente que diz que foi calculado para pegar na orelha. Mas espera aí, morreu um espectador, dois gravemente feridos, o atirador foi morto. É um teatrinho que não é teatrinho, Consta, não é teatrinho. Não, Lacombe, não vamos dar trela e holofote para imbecilidades. Trazer a hipótese de que o serviço secreto, de alguma forma, foi cúmplice de um atentado, até vai, cabe no debate. Agora, dizer que a intenção era errar e acertar a orelha, isso é coisa de gente realmente com sérios problemas mentais. Vamos lá, né? Eu vou tentar fazer uma apanhada geral, depois a gente vai ao longo do programa se aprofundando. Em primeiro lugar, milagre. Milagre. Nós estivemos a um centímetro do caos, de uma eventual até guerra civil no país. E vamos começar dizendo óbvio, Trump, Trump está vivo, né? O próprio Carlos Bolsonaro tweetou nessa linha, né? Dizendo, as pessoas falam, ah, isso vai servir politicamente para ele, já está eleito. E esquecem que por trás disso tem um ser humano. A nota muito delicada, tocante, comovente da Melayne, Trump também vai nessa linha, né? É hora de união, é hora de lembrar que por trás do político demonizado pelas retóricas partidárias, tem uma família. O filho estava na frente vendo. O pai podia ter morrido ali na hora e não morreu por milagre. Aliás, muita gente está fazendo circular já também que a hora do atentado foi 6 e 11. E Efésios 6 e 11 diz, Cada um acredita no que quiser, Trump estar vivo foi um milagre. Precisamos falar, claro, da retórica democrata. Esse é o ponto que eu queria dar maior destaque, talvez. Passaram quatro anos comparando Trump com Hitler, falando que ele tem que ser abatido, eliminado, colocar um bullseye nele. O Biden teria dito isso numa reunião fechada com doadores do Partido Democrata há pouco tempo. Então, toda essa retórica, a cabeça falsa do Trump, daquela atriz, essa retórica toda de violência, de demonização, de desumanização, comparando o Trump com o Hitler e tudo, hoje eles estão mostrando incoerência, hipocrisia. Porque aqueles que estão dizendo, pena que errou, já teve uma assessora de um congressista democrata que disse que isso foi demitido, ainda bem. Tem gente dizendo isso. Agora, quem está dizendo, ainda bem que o Trump está bem, isso não tem espaço na política, não podemos nunca compactuar com isso. Eles são hipócritas. Porque quem é que diria, ainda bem que erraram o alvo sendo Hitler? Ninguém diria isso. Então, essa estratégia de desumanização, de demonização, de comparação com o nazismo, com Hitler, ela leva a isso. Então, não precisamos entrar aqui, no início, na tese de se há ou não alguém por trás, China, Partido Democrata, CIA. Pode ser um malucão isolado mesmo, que pegou uma arma e atirou. Pode ser isso. Para mim, até o mais provável. E, normalmente, eu atribuo mais a incompetência do que a malícia às coisas na política. Mas vamos lá. Estão alimentando há quatro anos essa retórica. O país tem mais de 300 milhões de pessoas. Você não acha que vai encontrar em algum lugar um maluco disposto a salvar a pátria do Hitler? Então, é óbvio que essa retórica é perigosa. Além disso, historicamente falando, foram conservadores alvejados. Mataram o Lincoln, tentaram matar o Reagan, recentemente atiraram num senador, os calizes. Então, é evidente que essa retórica democrata precisa ser trazida para o debate. E são exatamente os democratas que falam que o Trump, que a direita, a extrema-direita, é uma ameaça à democracia, ameaça à democracia. E eles não estão preocupados com a extrema-esquerda, com o linguajar democrata que, de alguma forma, alimenta esse tipo de atentado? Então, eles estão, de forma genérica, condenando a violência na política, as armas, o Lewandowski foi nessa linha, o Barroso foi nessa linha, o Obama foi nessa linha. A turma toda democrata está indo nessa linha. Não podemos aceitar a violência. A Alexandra Ocasio-Cortez não consegue mencionar o nome do Trump. Não quero nem falar da imprensa agora, porque eu quero dedicar uma fala inteira a essa porcaria que assumiu o lugar da imprensa, do jornalismo, que morreu no Brasil e no mundo. Então, claro que temos que falar do serviço secreto incompetente, dessa moça que trabalha com a Pepsi e que quer diversidade. Ninguém quer diversidade no comando de aviões e do serviço secreto, que é gente competente. E cá entre nós, as imagens mostram. A mulher fora de shape, a gorduchinha lá, não pode falar assim que é feio. Não, feio é botar uma mulher que não tem noção do que está fazendo para cuidar da vida de um ex-presidente e do principal candidato liderando todas as pesquisas. Ainda mais depois daquele debate que foi um fiasco. O que, uma vez mais, derruba a hipótese esdrúxula de quem diz que foi encenação. Foi feito para alavancar a campanha de quem está liderando com larga margem, com folga. A imagem icônica do Trump reagindo, falando fight, levantando, isso também fica, ainda mais contrastando com a imagem do Biden que cai sozinho na escada. O sujeito levou um tiro e levanta e foi jogar golfe hoje. Então, essa mensagem de força, essa entrou para a história, é icônica. E tem tudo a ver com a mensagem dos patriotas, que estão cientes que estão numa cruzada, que estão lutando para salvar, eles sim, um país tomado por hipócritas e autoritários e totalitários. Essa é a verdadeira ameaça à democracia, Lacombe. Essa que nós vimos nessa lastimável tentativa de assassinato. Não se compara com o 6 de janeiro que martelaram durante anos, que teve encenação, aí sim, encenação daquele William Wallace falso, aquele cara todo pintado, que estava ciceroneado pela polícia ali. A gente viu nas imagens que tentaram esconder e foram a público depois. Isso sim é ameaça à democracia, Barroso. Lula e companhia. E Biden e Obama. Isso é uma ameaça à democracia. Eu fecho por aqui meus comentários iniciais. A gente vai ter muita oportunidade para voltar. Quero falar de imprensa, quero falar de DI, essa porcaria que está woke, que está destruindo a América e a meritocracia. Mas a gente vai ter ocasião de voltar a isso. Por enquanto, eram meus comentários iniciais, Lacombe. Ana, a gente vai falar mais para o fim do programa, do momento em que o Trump sai do palco, dizendo fight e se erguendo e forte, apesar do que ele passou naquele momento. Mas vamos nos concentrar, então, no que parece ter sido uma falha de segurança. Dizer que isso foi um teatro, que foi ensaiado com um espectador morto, dois gravemente feridos, o atirador morto. Aliás, daqui a pouco falaremos um bloco da imprensa, segundo o César Tralho, no Jornal Nacional, ele foi assassinado, o atirador. Ele não foi morto. Mas não dá, claro, para comprar essa história de teatrinho. Nem dá para dizer, eu acho, Ana, que se houvesse um plano das forças do Serviço Secreto, do FBI contra o Trump, não teria sido executado dessa forma. Então, foi assustador, mas acho que o que vem pela frente, apesar de tudo isso, será bom, de alguma forma. Infelizmente, de momentos assim, a gente tem uma reviravolta. A gente tem ganha-força, de alguma forma, Ana. É, dá um sacode, né, Lacombe? Ontem, eu estava no Outra Coisa, do nosso querido parceiro também, Guilherme Fiúza, até deixar um agradecimento aqui à Valéria Peixoto, no chat, disse, boa noite, Ana, fiquei com vocês no Outra Coisa, até o final, pouco depois das 24 horas, das meia-noite, né? Quem puder assista a reprise. Nós ficamos quatro horas no ar, fazendo jornalismo raiz mesmo, pegando, bebendo das fontes primárias, eu em comunicação com os Estados Unidos, Fiúza também, a Nívia, a Adriana Reide, foram quatro horas, assim, dentro dessa notícia, porque o 13 de julho é histórico, é histórico, né? O 13 de julho será lembrado, relembrado, colocado nos livros para sempre. E no final do programa ontem, a Adriana Reide, querida Adriana Reide, disse uma frase que eu fiquei pensando nessa frase hoje, o dia todo, Lacombe, ela disse assim, pois é, nós hoje poderíamos estar aqui noticiando que Donald Trump foi assassinado. É um milagre da Pensilvânia, né? É um milagre da Pensilvânia, porque o que nós vimos ontem é o ápice do que vem acontecendo na tal política polarizada, na polarização da política. Só que que polarização é essa? Que polarização é essa que um lado quer dizimar o outro lado? Porque polarização é um bate no outro, vida que segue e vão se batendo e vão discutindo. Agora, que polarização é essa que um lado quer literalmente dizimar o outro lado? Que diz na pandemia, que se você não tiver tomado lá, né, a tal picada, que você tem que morrer. Que você não tem escolha. Toma isso, fecha a boca, senão você é o demônio. Um lado é chamado de fascista, de nazista, até mais do que quatro anos. Foram quatro anos na Casa Branca, com o Donald Trump lá, e agora três anos, quase quatro anos também. Numa retórica que englobou, primeiro eles deram risada, né, do Donald Trump em 2016, tem até um vídeo do Barack Obama dizendo que o Donald Trump tweetou na época, em 2016, antes dele sair das primárias, o Donald Trump tweetou que o Barack Obama seria considerado um dos piores presidentes dos Estados Unidos. E, se eu não me engano, é daquele programa Saturday Night Live. E aí o Obama vai e diz assim, bom, estou aqui lendo o tweet do Donald Trump, e Donald Trump disse que eu serei lembrado na história dos Estados Unidos como um dos piores presidentes do mundo, né, da história. Bom, Donald Trump, pelo menos eu serei lembrado como um presidente. KKKKK, e ficou rindo ali, depois, né, claro que o vídeo viralizou, quando o Donald Trump saiu das primárias, depois se tornou presidente. Então, primeiro começou com isso, a chacota, riram dele, não vai sair das primárias. Aí ele sai das primárias. Aí ele vence um personagem do Deep State, do pântano, do establishment, do sistema, que é Hillary Clinton e a família Clinton, junto com a família Bush. Donald Trump venceu, né, as duas famílias, já que tinha o Jeb Bush nas primárias também, republicanas. Depois foram quatro anos de um verdadeiro inferno na Casa Branca. Não deixaram de governar, era com o Lui com a Rússia, ele é amigo de ditador, ele é inimigo da democracia, ele desrespeita a Constituição, ele é homofóbico, nazista, fascista, impeachment pra cá, impeachment pra lá, passa impeachment na Câmara, não chega no Senado. Foi um inferno. Quatro anos de puro inferno. Na saída da Casa Branca, ainda tentaram passar o impeachment pós-Casa Branca. Ou seja, era preciso tirá-la da Casa Branca, depois era preciso evitar que ele voltasse à Casa Branca. Não foi pra frente. Depois tentaram tirar o nome de Donald Trump das cédulas das eleições primárias. Começou com Colorado, outros estados começaram a copiar. Vamos tirar o nome dele das cédulas. Ainda bem que existe uma Suprema Corte minimamente decente nos Estados Unidos e por unanimidade a Suprema Corte Americana disse não. O nome dele permanece nas cédulas, esse caso serve para todos os outros, é a jurisprudência da corte. Quem decide o presidente da nação? Vejam vocês, é o povo. A Suprema Corte Americana disse isso. Pois bem, não deu certo também não tirar o nome dele das cédulas, então vamos começar a abrir processos. 91 indiciamentos. 91. Vários processos abertos. Evasão fiscal e não sei mais o quê de impostos. escreveu na coluna errada e mentiu para o banco para pegar um empréstimo e é a atriz pornô. Até que um caso foi levado adiante, cai numa corte extremamente ativista, uma corte de um distrito onde 85% daquele distrito votou com Joe Biden e numa corte onde o juiz, vejam vocês, foi doador de Joe Biden em 2020 e a filha do juiz trabalha, vejam vocês, na arrecadação de doações do Partido Democrata. Ele foi considerado culpado e cada vez que essas coisas aconteciam, o apoio só aumentava, as doações só aumentavam, ele começou a entrar em redutos eleitorais do Partido Democrata, em redutos latinos, negros, da comunidade mais baixa, todos falando eu vou votar em Donald Trump. Aí teve que acontecer, claro, o 13 de julho, porque não é possível que depois de quase oito anos ninguém vai parar esse cara. Então, o 13 de julho, Lacombe, é o ápice do que o Constantino e eu temos visto diariamente nos Estados Unidos da América, há quase oito anos, há quase oito anos, a demonização e a desumanização do seu oponente político. Ele nunca foi derrotado, Donald Trump nunca foi derrotado no campo das ideias, das políticas públicas, das reformas, das proposições para os Estados Unidos. Nunca. E aí, Lacombe, para finalizar os nossos primeiros um pouco longos comentários, como você coloca uma mulher para proteger Donald Trump, Donald Trump que tem um metro e noventa e cinco, um metro e noventa e seis, grande, e quando você vê ali a cena do tiroteio, vem uma mulher muito mais baixa que ele proteger Donald Trump, porque, claro, todos eles fazem ali uma roda em volta dele, porque eles têm coletes à prova de bala. E uma mulher muito mais baixa que Donald Trump, a outra gordinha, sim, mulher gordinha, sim, que não consegue colocar o revólver ali, a arma no coltrio. não tem essa de ah, porque é mulher eu não vou falar mal, é mulher gordinha, vá fazer outra coisa, oi, vá emagrecer, vá... É a mesma coisa, porque agora a gente tem que obedecer uma regra imposta pela turba do politicamente correto. Está lá, as mulheres mais baixas que ele, como essas mulheres vão proteger cabelinho solto, rabinho de cavalo, para lá e para cá, como assim? Nós não somos iguais aos homens, fim, acabou, não tem essa de que mulher é igual a homem, não somos. E eles também não são iguais, nós desempenhamos outras funções melhor que os homens e eles outras funções melhor que a gente, fim. Chega desse politicamente correto, ninguém aguenta mais. É isso. Vamos tocar o programa, muita coisa para a gente falar. O Silvio, Consta e Ana sempre falam aqui no 4x4 que eles vêm do futuro, o que acontece no Brasil já aconteceu nos Estados Unidos, então 6 de janeiro, depois 8 de janeiro. Neste caso, eu acho que, primeiro, foi aqui, porque a gente teve o caso Adélio Bispo na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. sem dúvida, 6 de setembro de 2018, a facada, a facada contra o presidente Jair Bolsonaro à época candidato, Lacombe. Olha, eu estava acompanhando aqui a riqueza de detalhes, a cronologia toda que o Rodrigo começou e a Ana completou, eu queria trazer, Lacombe, talvez um olhar por um outro ângulo. Eu sei que a gente vai falar do jornalismo daqui a pouco, do papel da imprensa brasileira, isso vai, vamos dedicar aqui há algum tempo, mas existe algo inevitável, de largada para a gente comentar, que é a dificuldade, a dificuldade de quem tinha de reportar os fatos naquele momento de admitir que estávamos diante de um atentado. A Ana citou outra coisa, ela estava ao vivo e eu estava atrás de um teclado comandando ali, cuidando do site da Revista Oeste, comandando uma operação dessas que a gente tira emergencial, algo que você precisa chegar, precisa fazer as notas e tal. A dificuldade, então eu acho que isso é algo que a gente precisa de antemão, de largada mostrar. Ontem, as máscaras caíram, por isso, esse foi ali o comentário inicial que eu fiz. Eu acho que o jornalismo, de uma forma geral, ontem, ele deixou claro que ele se trata hoje de militância, de torcida. Tem, eu não vou falar aqui em CPFs, mas vou falar, por exemplo, em CNPJ. Eu acho que a Globo News, sobretudo ontem, eu acho que a Globo, ela precisa repensar o papel dela enquanto jornalismo, precisa repensar o papel dela se de fato aqueles profissionais estão ainda dispostos ao ofício que talvez um dia fizeram com que eles ingressassem na carreira ou se eles já estão em outro lugar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vocês falavam muito sobre o serviço secreto, essas mulheres a segurança de um ex-presidente como o Donald Trump perseguido que foi e ele sofreu uma perseguição implacável e a última fase de uma perseguição é a bala, foi o que aconteceu, como aconteceu com o Bolsonaro. A facada é a última fase, é a última camada depois de toda a perseguição. Pois bem, não pode ser personagem de filme de comédia do Woody Allen, por exemplo, não pode. A gente sabe que ali devem estar profissionais treinados, preparados para as situações. Houve, eu acho particularmente que houve uma falha porque no depoimento que nós exibimos aqui, uma pessoa diz olha, nós avisamos a polícia, tinha um sujeito rastejando ali com um rifle na mão. Então acho que houve toda uma sequência de erros, mas essas senhoras com todo o respeito não podem ser agentes secretas, elas não podem ser seguranças de presidente da república em lugar nenhum. Aliás, elas talvez deveriam estar em cima de uma esteira neste momento. Nossa, Silvio, meu Deus, agora você será cancelado pelo que você acabou de dizer. Não, não é lugar para lacração, é lugar para eficiência, é lugar para destreza. Eu acho que esse é o ponto em relação à segurança. E eu não quero me alongar na questão da imprensa porque eu sei que eu estou ultrapassando a sua pauta, Lacombe, mas é inevitável. Como profissional que sou há 25 anos, 26 agora, em redação, você também tem uma estrada tão longa em redação. A gente sabe o que aconteceu ontem. Ontem as máscaras caíram. E eu não tenho como não citar isso de antemão sem querer me alongar. Falaremos daqui a pouquinho de CNPJ e de CPF também. Vamos citar alguns jornalistas nominalmente, vamos citar veículos, que não dá para dizer que sejam veículos de imprensa, mas vocês me desculpem. A gente vai citar daqui a pouquinho. Bom, antes de passar então contra o Donald Trump, mas agora especificamente, já falamos um pouquinho, vamos nos aprofundar, a imprensa, canalha, porque para o jornal O Globo, como disse o Consta, vamos ver a imagem, Trump caiu do palco durante comício na Pensilvânia com sangue no rosto. A Globo News foi na mesma linha, tem só um print da tela, olha o UGC, Estados Unidos, Trump cai durante comício de campanha. G1 informou o seguinte, comício de Trump é interrompido após supostos sons de tiros. E a canalice foi tanta, a gente nem vai ter o quadro de humor hoje, mas trouxemos esse print especificamente porque a canalice foi tanta que virou até piada. Hoje, vamos lá, isso aí, hoje, no Fantástico, Trump desvia de bala e mata um inocente. Mas não foi só o Grupo Globo que agiu assim, a Jovem Pan destacou o seguinte no seu canal no YouTube, Trump sofre ferimento na orelha em comício na Pensilvânia. Aí, vamos para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, Trump é retirado de comício após sons similares a tiros. Ex-presidente Passa Bem diz campanha. E teve mais, artigo de hoje da Patrícia Campos Melo na Folha, vocês lembram da Patrícia? Foi aquela que fez a reportagem dizendo que a campanha do então candidato Jair Bolsonaro contratou disparos de WhatsApp nunca provou essa. Patrícia Campos Melo. Vamos lá aos trechos. Eu separei três trechos do artigo entre aspas dela. Nos Estados Unidos, o suposto atentado contra Trump priva os democratas de uma de suas principais armas, demonizar um candidato que tem muitos pontos fracos. aí tem um outro trecho no vídeo do suposto atentado, é matéria de hoje da Folha de São Paulo. Aliás, vê-se que Trump preserva seu instinto de fazer marketing mesmo nos momentos mais difíceis. E um último trecho da coluna da Patrícia Campos Melo com o suposto atentado os democratas que já estavam com o candidato enfraquecido perdem sua principal plataforma de campanha. E para encerrar, já citamos aqui o que ele disse, César Trale, no Jornal Nacional, disse que o atirador foi assassinado. O ex-presidente americano Donald Trump fazia um comício na Pensilvânia, de repente foram ouvidos sons que pareciam ser de tiros. As imagens mostram o candidato do Partido Republicano colocando a mão na orelha e depois se abaixando do palco. Agentes do serviço secreto que fazem a segurança de Trump correm até ele e as pessoas que estão perto começam a gritar. Trump foi retirado do local e as imagens mostram o que parece ser sangue também no rosto dele. O importante sobre primeiro o estado de saúde de Donald Trump e também sobre a identidade do atirador e segundo as agências de notícias foi assassinado pelos serviços de segurança, pela polícia, motivação em relação a tudo isso também. Bom, vou começar pela Ana, Silvio e o Constantino fecha essa rodada de comentários. Ana, parece som de tiro, parece sangue e o atirador ele foi assassinado. Eu vou pedir licença poética aqui e repetir o que o nosso querido Guilherme Fiúza disse ontem. Não, foi ketchup, tinha ketchup, ele estava comendo um hot dog, ele estava comendo um cachorro quente e caiu ketchup na orelha dele. É de uma aberração isso que nós estamos vendo. Agora, está todo mundo nu, a imprensa está nua, não tem como esconder mais nada. Eu quero voltar naquele ponto que eu disse sobre a polarização no meu primeiro comentário, porque essa é a grande diferença. Entre dois lados do espectro político ideológico, um lado quer dizimar o outro. dizimar de todas as maneiras. Agora, como vimos ontem, até matar o oponente político. Mas é dizimar nas palavras, com a censura, cerceando a liberdade de imprensa, não pode falar. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui, o vídeo já está muito extenso, 30 minutos já de vídeo, na verdade, esse é um vídeo que poderia ficar muito longo mesmo, porque é difícil você não querer assistir o vídeo até o final, porque eu queria ter gravado uma parte maior, mas como a gente que está aqui sabe que a maior parte das pessoas elas saem ali com 8 minutos, 10 minutos do vídeo, então não valeria a pena eu fazer o vídeo até aqui sabendo que quase ninguém chegaria. Poucos que chegam é aqueles que estão bem, bem interessados mesmo a ver o vídeo até o final. Agora, parecia sangue assassinaram o atirador. Queria que fizesse o que? É o que? Tinha que ah, vocês pensaram que lá os caras quer dizer, né, chegando nesse nível. Aqueles carinha do direitos humanos, chegar antes e perguntar que absurdo, por que vocês fizeram isso? Não podia pelo menos eles iam querer que mirasse guarda-chuva nos braços, nas pernas para imobilizar o cara. Seria isso. Porque aqui o cara que fez isso aqui em meia hora tinha quatro advogados para o cara. Em meia hora quatro advogados para o cara o cara o presidente ele teria que ser independente de quem fosse, né? Quando se tratasse disso daí tinha que ser caixa para o cara. É caixa, irmão. Não tem outra situação. É caixa? Tem gente para ser exemplo, né? Lá o cara já viu quem estava pensando em fazer isso mas é negócio os caras são bravos, né? É caixa. E me deixa mais estranho sobre isso daí é que teve uma testemunha que falou que avisou os caras. Olha, a gente avisou, a gente viu o cara com o guarda-chuva lá em cima avisamos eles que eles estavam com o guarda-chuva lá em cima e mesmo assim não fizeram nada. Não fizeram nada. Esperaram o cara agir primeiro para depois eles reagirem. Gente, isso aí é grave. Não adianta falar ah, não, você está viajando. Essas teorias eu não engolo isso. Eu sinceramente não consigo engolir essa historinha aí. É, a gente está falando de serviço secreto. Cara que você pega vamos pegar o bop aqui. Os caras entram no morro desse daí, mano, eles fazem o limpa. Eles conseguem fazer o limpa no morro desse daí, né? Aí você pega o serviço secreto e dos steaks que estão dois anos, dez anos na nossa frente. O cara não pode ser, pode, né? Pode ser que não viram, que não, né? Por causa de alguma árvore, a gente viu que tinha uma árvore. Mas como o cara acertou ele mesmo tendo a árvore, né? Então tem esses porém aí. Pode ser pode, acredito quem quiser, né? Eu não sou obrigado a acreditar. Quem quiser acreditar que não tinha nada a ver, pô, tem, né? Estamos em uma democracia, acredito quem quiser, mas quando se trata de uns caras profissional, é profissional contra uns caras aqui, contra um cara que não é de 20 anos, aí fica complicado. Fica difícil eu engolir. É a mesma coisa, vamos pegar um fraco aqui, time brasileiro pra mim é tudo fraco. Estados Unidos, Estados Unidos, vamos pegar aqui, Flamengo, Flamengo contra o time que joga ali no campinho, vocês acham que o Flamengo tomaria um gol se quer do time que joga ali no campinho? Aqui, um gol se quer. Moço, o time do campinho, não, isso eu tô pegando o Flamengo, um time brasileiro é um time fraco. Vocês acham que esses caras do Flamengo, vamos pôr, quando enfrenta um Liverpool da vida, um Manchester City, o Fluminense enfrentou o Manchester City, não viu a cor da bola, ficou igual bobinho na roda, um time profissional, um time profissional pegando um outro time profissional, não viu a cor da bola, não viu no final do Mundial. Você pensa um cara e é um cara, é como se fosse meio time, aí você divide isso aí no meio, meio time contra um time completo. Vamos pegar menos de meio time, né? Vamos por dois jogadores, é como se fossem dois jogadores do time do campinho contra um time do Flamengo. Esses dois jogadores, teria isso aqui de chance? É isso que eu não me engulo, não engulo. se fosse uma região de prédio, uma região onde tem diversos lugares aqui que pode vir alguma coisa. Não, gente, era um limpão, poucos telhados e houve uma testemunha falou que avisou os caras e os caras não fizeram nada, absolutamente nada. Então, quem gosta de acreditar no Papai Noel, né? Fique à vontade. Pra mim, tem caroço nesse angô aí. E aí O que é isso?